Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. Sim, meus amigos, hoje trazendo pra vocês aqui o Mugen Mortal Kombat New Era. Muitos inscritos aqui do canal, cara, já me mandaram aí vídeos relacionados a esse Mugen, que é muito da hora de dicas de passagem, embora tenha algumas loucuras ali que realmente são muito divertidas, saca? Mas, nesses Mugen também, nós encontramos diversos Fatalities nunca antes vistos, Animalities nunca antes vistos, e é sobre isso que eu vou abordar aqui no vídeo de hoje, meus amigos, porque nós iremos assistir juntos alguns Animalities nunca antes vistos aí, feitos nesse Mugen do Mortal Kombat New Era, pros personagens de Mortal Kombat, cara. Então, se você já tá curioso, poder conferir esse negócio aqui comigo e tal, ver o meu react e tudo, e reagir aí também, assistindo, caso você não tenha visto, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos e não perder absolutamente nada relacionado aí à franquia Mortal Kombat, jogos de luta em geral e também outros jogos aí desse mundão de games maravilhosos que a gente tem disponível pra gente poder desfrutar aí, meus amigos. Então, vamos lá, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, eu já tô com os Animalities aqui devidamente preparados pra gente poder começar a assistir, e é o seguinte, cara, eu tô trazendo alguns aqui de personagens diferentes, entendeu? E aí, se vocês curtirem esse formato, tem mais um outro aqui que eu achei, de um compilado de Animalities e tal, que seria aí uma parte 2 que eu poderia trazer em vídeo, com muitos outros, inclusive alguns já bem conhecidos por nós aqui dos clássicos Mortal Kombat. Então, sem mais delongas, pessoal, bora começar a ver esse negócio aqui, e a gente vai discutindo ao longo que os Animalities forem acontecendo. Simbora, galera! Ó, primeiro começando com o Fugido aí, ó. O Fugim realmente não tinha Animality, né, porque ele apareceu só no 4. Nossa senhora, mano! Ele vira um falcão, sei lá, que vira uma águia ali, pega o fliperama e joga em cima do cara. Que beleza, hein, mano? Que da hora, véi. Ah, Striker é famoso, Striker é famoso. Olha o dinossauro aí, rapaz. Esse é famosaço pra caramba, né, mano, esse dinossauro. Lá do Mortal Kombat 3, lembra até hoje, era um dos Animalities mais legais, assim, que o jogo trouxe pra nós. Curtia fazer. Olha o barulho do Tiranossauro Rex que vocês colocaram de fundo, mano, que da hora. Ó, Sub-Zero Clássico, hein? Ele não tinha Animality, né? Caraca, mano, isso é um dragão de gelo que ele virou ali? Sério? Ele virou um dragão de gelo que tava dentro d'água, parece, dentro do gelo mesmo, sei lá. Que da hora. Ó, Scarlet. Ó, mocego. Quem vira um mocego? Tem alguém que vira um mocego. Acho que é o Sector que vira um mocego e arranca a cabeça do cara no Mortal Kombat 3. O que ele fez ali? Tacou uns arsos de alguma coisa? Porque tá saindo uns trequinhos verdes ali do cara? Cyber. Ah, um mocegão aí, ó. Ah, rapaz, esse é classicão, ó. O Sector fazia esse aí no Mortal Kombat 3, eu lembro até hoje, velho. Era da hora, inclusive, esse Animality. Olha quem enche, rapaz. Vamos ver. Que isso, velho? O que é esse bicho que o Kinsh virou, mano? Olha o Smoke Cyber ali aparecendo no fundo ali na árvore, mano, também. Caraca, que doideira, velho. Olha ele, meio. Ice. Ah, esse aí era do Scorpion, não era? No Mortal Kombat 3. No Mortal Kombat Trilogy, na verdade. Esse era do Scorpion, ele virava um pinguim e colocava um ovinho que explodia no cara. Que da hora. Ó, Johnny Cage. Ah, o Canguruzão. Uou, eles deram uma incrementada, mano. O Johnny Cage, ele... Já tinha animais, tipo, Johnny Cage, não tinha, pessoal, no Trilogy? Só que eu acho que ele virava um bicho e só jogava o cara pra fora da tela, assim. Ele não pisava e explodia dessa forma. Safira. Ah, o elefantão, mano. Quem que vira elefantão no jogo? Caramba, eu esqueci quem que no clássico virava elefante, mano. Tem alguém que vira elefante, não lembro quem. Ó, Xangão. Ah, cobrona, característica, mano. Do Mortal Kombat 3 também, da hora, da hora. Boa. Ó, Cyrex. Na verdade, é Scorpion Robô. Na real, assim, né? Primeiro, eu falei Cyrex sem olhar o nome por conta da cor. Mas era o Scorpion. Caramba, mano. Todos robotizados, né, velho? Os ninjas. Que da hora. Escorpião também, muito característico do Scorpion. Ele transformava em escorpião no Mortal Kombat 4, eu lembro. Ó, Kung Lao, ele vira um tigre, uma onça, sei lá, né? A pantera. É isso mesmo. Classe Karsu também, do Mortal Kombat 3. Muito bom. Muito bom. Animality. Sindel também... Ah, Sindel também é característica. Eita! Vai virar uma Vespa, não é isso? Da hora, da hora. Olha, mano, bate uma nostalgia grande ver alguns que a gente conhece assim, cara. É muito foda. A Milena tinha também, não tinha no trilogy? No Animality? Qual que ela vira? Ah, o Gambá. Gambazinho, é verdade. Verdade, isso aí tinha. Ó, simbora pro Johnny Cage clássico aqui do Mortal Kombat 1. Mano, ele virou um grifo. Isso foi um grifo que ele virou, mano? Da hora, mano. Os caras são muito criativos, na moral. Deixa eu aumentar só mais um pouquinho aqui, gente. Ó, o Kainozão também clássico do Mortal Kombat 1. Vamos ver. Uai. Esse Abutrizão aí, é o Baraka que virava esse Abutrizão aí? Acho que era o Baraka que virava esse bicho. Aí eles colocaram ali, mas pô, ficou legal, ficou legal. Ó, o Chrome, mano. Pô, esse ninja tinha que vir no Mortal Kombat novo, hein, galera? No MK2, alguma coisa assim. Caraca, um Riptor? Um Velociraptor? Hein, partiu o cara no meio, mano? Ele nem fez nada direito ali. Caraca! Oxê! Esse Chrome tinha muito que vir, cara. Sacanagem, viu? Eles podiam fazer ele no Mortal Kombat 2 assim, como eles trouxeram o Tremor, pô. Ah, o gatinho da Jade, classicão também. Isso aí já vem do Mortal Kombat clássico do 3, se eu não me engano. Não, mentira, a Jade tá no Trilogy, ela não tá no 3. Boa, mano, da hora, da hora esse gatinho. A Jade tá no 3, eu tô me enganando. Acho que não tá, não. Não lembro. Vocês me corrijam aí depois, pessoal. Meu Deus, o Reiko virou um panda, mano. Amassou o cara, velho. Olha o Onarga ali no fundo, mano, que cenário, que da hora. Na moral, velho, o pessoal é muito criativo. Sério, essas demonstrações de Animálides aqui, que eles fizeram nesse Mugen do New Era. Caraca, velho, é muito da hora. E outra coisa, meus amigos, a gente não tem só Animálides, tá? A gente tem Fatalities também, que eles trouxeram muitos novos aí pra esse Mortal Kombat New Era. E se vocês curtirem esse vídeo aqui, trazendo esses Animálides nunca antes vistos, cara, a gente pode trazer também um vídeo focando nos Fatalities também. Porque tem muitos conhecidos, obviamente, mas tem muitos que eles implementaram novos pra gente poder conferir, saca? Então, deixa aqui embaixo agora nos comentários, meus amigos, o que vocês acharam aí destes Animálides diferentes aqui, de personagens que a gente não tinha no Mortal Kombat Trilogy ali, que eles implementaram Animálides pra eles e tal. Eu achei muito da hora, achei muito divertido. Quero ver muita opinião de cada um de vocês. E deixem o feedback, se vocês querem que a gente traga aí, mostrando Fatalities nunca antes visto. E se vocês quiserem sugerir também Mugens que tenham Fatalities diferentes, Animales diferentes, ou até mesmo Friendships, Bay Ballets e tudo mais, pra gente poder trazer, deixa aqui embaixo, cara, nos comentários. Deixa aí a sua sugestão, eu vou adorar ver de cada um de vocês. E não se esqueça, novamente, deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo aí, até mais... E... Fuevos, meus amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho